Segunda-feira, conta aí, valeu a pena? Tá quase aquele horário de sexta que você gosta? Meio debo, rima com feio? Meu Deus! Você fica feio demais! Beber no final de semana para esquecer os problemas e as notícias ruins é uma estratégia que pode levar você a precisar de um barril e não de um copo. E pega chá aí! A sua batalha mental é tão grande que você acaba derrotado por pensamentos repetitivos e inflamados. E segura aí que o rumo é grande! O despertar do pensamento coletivo em uma sociedade pode desencadear uma transformação cultural profunda em apenas sete anos catalisando mudanças que equivalem a uma evolução de 270 anos a unir mentes em prol de progresso e inovação a colaboração massiva de ideias e valores pode acelerar o desenvolvimento do Brasil de maneira exponencial voltando em uma nova era em um período surpreendentemente curto. Essa é a ideia Shining. Pega a visão, eleitor! Segunda-feira, sem fogo gerado! Chante seu presidente de 2017! Because God!